No vídeo de hoje falaremos de um novo cliente para o caça F-39 Gripen. A Força Aérea Real da Tailândia anunciou nesta semana que escolheu adquirir jatos de combate Gripen em sua nova versão para substituir seus antigos caças F-16 e F-5. Segundo a Armada foram 10 meses avaliando todas as opções no mercado antes de se tomar uma decisão. Segundo o comunicado da Força Aérea Tailândesa, o Gripen em sua nova versão tem a capacidade de corresponder à demanda da doutrina militar e à estratégia da Força Aérea do país. Principal concorrente desse programa de novos caças na Tailândia e derrotado, foi o norte-americano F-16 em sua versão Bloque-70. A Tailândia atualmente tem 11 caças Jazz Gripen versão C e dezenas de caças norte-americanos modelo F-16 e modelo F-5. Essa frota de aeronaves estadunidenses estão em atividade no país desde o final dos anos 80. A Força Aérea Tailândesa já havia solicitado um orçamento de 560 milhões de dólares para o ano fiscal de 2025, esse valor visa a compra de quatro novos caças de combate para serem entregues entre 2025 até o ano de 2029. A Força Aérea da Tailândia agora preparou um documento para explicar à sueca Saab e a Lock Martin dos Estados Unidos sua decisão final sobre a escolha do seu novo caça. Esses quatro caças Gripen E vêm para começar a substituir os F-16 e os F-5 norte-americanos que serão aposentados em breve. A Tailândia deve fazer nos próximos anos a compra de mais um lote e posteriormente a compra de um terceiro lote de quatro aeronaves, finalizando com 12 caças Gripen E em sua nova versão. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!